como colocar mais anúncios no seu vídeo no canal do youtube então a gente vai pensar aqui na google chrome então se inscreva no canal se não for inscrito e vamos para o vídeo clique primeiro aqui na google chrome você não pode ter o youtube studio instalado da playstore tem que ser para google chrome você pesquisa aqui youtube studio e já está pesquisado e clica aqui entrando aqui você aperta aqui embaixo em continuar no navegador vai aparecer aqui pronto chegando aqui vocês apertam em aqui monetização nesse cifrãozinho pequenininho clicando nesse cifrãozinho ai aqui vai aparecer aqui é os clubes do canal digitais aí você vê aqui que está qualificadas as coisas e e tais pronto aí aqui você clica no vídeo aqui essa opção de vídeo entrando aqui você clica no no vídeo que você quer colocar o vídeo tem que ter mais de 8 minutos tá pronto aí você clica assim tem que aparecer o lapisinho para editar aqui assim vocês clicam até aparecer o lapisinho aqui clicou no lápis pronto aí vai abrir o o o o a edição do vídeo em si pronto aí aqui você clica no cifrão pronto aí tem aqui ó você clica aqui você clica aqui coisa aqui e clica aqui você aperta em revisar quando você revisar aí vai ter aqui aí você mexe aqui ó nesse negócio aqui ó pronto aí quando mexer nisso você aperta aqui intervalo de anúncio pronto você adicionou o anúncio aí você pode mexer ele para onde você quiser você pode colocar quantos anúncios você quiser então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado foi fácil e rápido se inscreva no canal se não for inscrito espero ter ajudado e compartilhe o vídeo até a próxima